Presença, presidente e comissão de função pública, comissário Cira, inclui diretores Cira e a sala de conferência do Parlamento Nacional, ato informado a comissão A e B trata assuntos constitucionais na justiça, com a execução do Orçamento Geral do Estado de Nenriunrua Ronuluresin-Hat, no programa Prioridade de Nenriunrua Ronuluresin-Lima, baseia o orçamento de Nenriunrua Ronuluresin-Lima. Remata a audiência, presidente e comissão de função pública, Agostinho Letêncio Gomes de Deusateten, hoje é TNNRUURUR Ronuluresin-Hat e a possibilidade de execução atingir por cento se anulou. A minha execução do orçamento inclui Cira e o meu comitamento atingirá 75%. Há várias análises no gasto do Nenriunrua Ronuluresin-Hat e o meu comitamento atingirá 90% no dia dezembro de 2024. Primeiro, a minha execução é normal, na sua expectativa, a minha traça e a início. Segundo, qual é a prioridade de Cira? A reunião que está a prioridade da Comissão de Função Pública que hoje apresenta com a Comissão A, esse é o primeiro plano de reforma das recursos humanos à admissão pública. Esse é o primeiro plano de reforma de recursos humanos à admissão pública. Esse é o dia de autorização para a ideia de limite para a reforma. O que significa que está adiando o programa BALU. A gente não se acolhe com a promoção da antiguidade. Então, prioridade excelente se continua em 2025. Por exemplo, a gente se acolhe com o processo de recrutamento para funcionar o funcionário de 2025. A gente não se acolhe com a reforma obrigatória. A gente não se acolhe com a Rua Ronulo Resin Lima, a Comissão de Função Pública propõe o orçamento milhão de Rua Resin, o que se montante não é, ou seja, a categoria salário e vencimento, o montante milhão de Rua Resin dolar americano.